A campanha Novembro Dourado busca ampliar as discussões sobre o diagnóstico precoce de câncer entre crianças e adolescentes e chamar a atenção da sociedade para os sintomas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 11 mil novos casos são registrados por ano no Brasil, entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Esse Novembro Dourado hoje está acontecendo em todo o país. E aí hoje nós decidimos fazer várias ações aqui na Poticabana, que é onde se reúne um número bem grande de pessoas, para que a gente possa estar chamando a atenção para essa prevenção. No Parque Poticabana, várias crianças e voluntárias ajudaram na campanha realizando práticas esportivas, além da distribuição de panfletos. Nós encontramos vários parceiros para abraçar o Novembro Dourado. Então nós temos as crianças do Bedmito, da Escola Nossa Senhora da Paz, Nós temos a Escolinha de Futebol do Grêmio, que está com quatro categorias aqui também para nos ajudar. Temos tênis de mesa, o tênis de quadra, basquete e temos o vôlei. Então a partir daqui a cinco minutos nós já estamos dando início a todas essas atividades, né, para estar chamando a atenção da sociedade. O câncer hoje é a doença que mais mata crianças e adolescentes. As ações de prevenção são realizadas em todo o país. As crianças sem o diagnóstico de câncer sabem a importância de ajudar na discussão. Eu fico muito feliz por estar participando dessa campanha maravilhosa aí. A campanha anti-câncer é muito boa porque ajuda os pessoais que têm uma renda baixa. Também ajuda muito as crianças porque hoje em dia o câncer é uma questão que pode matar, né, e ajuda muito essas famílias mais carentes. Atenção para os sintomas, febre, manchas, dores, vômitos, tosse, palidez e ínguas. Elas se confundem facilmente com sintomas das doenças infantis comuns. A mascote da campanha, Maria Eduarda, tem oito anos. Ela está em acompanhamento há cinco anos depois de vencer uma leucemia. Eu vou ajudar bem elas para não ter a mesma doença que eu tive. Os principais protetores das crianças são os pais. Daí a importância de ficar atento ao mais simples sintoma. É o que alerta a avó de Maria Eduarda. Que as mães fiquem atentas, né, porque a criança que não gosta de se alimentar, a Maria Eduarda, ela não gostava de se alimentar. Eu insisti muito, eu insistia muito, muito mesmo. Mas, graças a Deus, hoje ela é uma criança saudável, né? Ela se alimenta bem, alimenta saudáveis, não dou comida de rua para ela. Ela se alimenta bem, alimenta saudável, né? Ela conhecida. É inp6. Ela se alimenta. Ela se alimenta remissora.